Oh, my love, I am a cold woman Why slowly you won't promise Love, affection Eu te prometo te fazer feliz como você me faz Porque eu juro, você é a pessoa mais incrível desse mundo Eu tenho muita sorte Essa amiga aqui vai fazer discurso no ano da cerimônia O amor é revolucionário A palavra revolução, ela vem do latim revolucion e revolver Mas ela ficou conhecida na astrologia Quando Copérnico usou pra definir as voltas que o planeta dá em volta do Sol E apesar de vocês duas compartilharem o mesmo signo Vocês são de planetas muito diferentes Eu queria marcar um ciclo toda romântica Aqui me fez ser uma pessoa melhor Aí ela vira dar uma festa Eu não aguento mais falar em público Manu é desligada Mas ao mesmo tempo ela é extremamente observadora Ela é um planeta de piadas no timing perfeito De uma inteligência absurda De um coração gigante que ela acha que ela consegue esconder A Bia é ligada na tomada Ela é sagaz, de uma inteligência adjacente Cobração perfeita, né? E que sempre protege quem ama com tudo de si Sempre Existe destino? Sim, não, não sei Existe conspiração do universo Existe providência divina Seja como for que você entende Tem a nossa escolha na frente Amor é a escolha que vocês fazem todos os dias De ser revolução Uma na vida da outra Celebrar o amor entre duas mulheres hoje É um ato revolucionário A gente sabe disso E eu já sabia que a gente ia casar Há muito tempo Desde a primeira vez que a gente pegou o carro Para rodar à noite Sem destino Apenas conversando A gasolina era mais barata Apenas conversando Música Oh, oh, oh